Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que acabou de entrar à venda. Nós estamos localizados aqui em Suarão, bem na parte central de Suarão, um bairro residencial com bastante moradores, bastante comércios, ruas calçadas. Aqui esse local é muito bom, ele tem vida própria. E eu vim te mostrar uma casa que está em ótimas condições, ela acabou de entrar à venda, vocês vão ser os primeiros a ver esse imóvel. E eu espero que você venha conhecê-lo pessoalmente e que você compre e que eu seja muito feliz. Olha, essa casa tem um bom espaço na garagem, aqui na frente dá para colocar aí tranquilamente uns dois carros no quintal. É todinha com piso antiderrapante. Logo na entrada tem ducha de praia. Os muros são altos, tem um portão de madeira maciça. Não, é uma casa nova, essa casa já tem aí alguns anos de construção, mas ela está em ótimo estado de conservação. Ela nunca foi reformada, ela está originalzinha, o proprietário só vai fazendo a manutenção periódica, tratando direitinho da casa. Ela dura bastante. Ó, é uma casa toda em estilo colonial, está pintada em cores claras, né, beige com cinza. Realmente a pintura ficou bacana. E ela não precisa fazer nada. Fechando o negócio, a gente vai no cartório, transfere a escritura para o seu nome e você já pode se mudar de imediato. Ó, o corredor é largo. No final ainda tem um bom espaço. Ó, aqui atrás ainda dá para você fazer mais uma edícula, pôr uma piscina, ou fazer mais um dormitório, mais um banheiro. Aí vai da sua criatividade. Ainda tem todo esse espaço aqui no fundo, que dá para você aproveitar. E quem sabe até fazer uma piscininha. É bem bacana essa área livre aqui, ó. Dá para aproveitar. Bem, é um bairro com bastante moradores. Tem todo tipo de comércio, mercado, escolas, farmácias. É uma região bem residencial. Agora eu vou te mostrar a casa por dentro, que ela está com um bom acabamento, ó. Soleira de granito. Piso frio na casa toda. Sala e cozinha em estilo americano. Tem gesso no teto. Ó, as portas são de madeira maciça. São duas portas. Uma porta da sala e uma porta da cozinha. Se abrindo as portas e janelas, a casa fica bem ventilada. Aqui, separando a sala da cozinha, tem o famoso balcão estilo americano. É um balcão em L, de granito. Ó, aqui a pessoa colocou umas banquetinhas, né? Que dá para você usar esse balcão aí, para fazer um aperitivo, comer um petisco. A cozinha é bem prática. Com azulejo até o teto. Friso decorado. Ó, pia em L, de granito. Janelão estilo colonial, né? Bem grande. Você vê que a casa fica iluminada. E aqui a porta da cozinha. Também de madeira maciça. Então, é uma casa bem prática. Passou um pano úmido, ela está limpinha. Pronta para uso. Não dá muito trabalho para manter um imóvel nesse estilo. Aqui o banheiro. Um tamanho azulado, um tamanho bom. Banheiro com revestimento cerâmico. Gesso. No teto. Está tudo em perfeitas condições de uso. Eléctrica hidráulica funcionando. Realmente, é só questão da gente ver as suas condições. Se você tem como comprar à vista. A gente vai no cartório. Já passa a escritura para o seu nome. Se precisar fazer um financiamento, dá para financiar. Sacar fundo de garantia. Pagar o restante parcelado. Aproveita. Curte o vídeo. Dá um like aí. Isso ajuda bastante o nosso canal. Clica na palavra mais três pontinhos. E veja todas as informações referentes a esse imóvel. O preço. As formas de pagamento. Assim como os nossos contatos. Estão todos logo abaixo desse vídeo. Na descrição do imóvel. Uma janela bem grande. Estilo colonial. Em perfeito estado de funcionamento. Já tem tela também. As janelas tem grade. Tem tela. Então, a casa realmente está jeitosinha. E está num local assim bem residencial. A gente está no centro de Choarão. A cerca aí de uns 800 metros da praia. Saiu daqui de frente a casa. Virou à esquerda em linha reta. Está na praia. Tem passarela para atravessar a rodovia. Aqui é do lado Serra. No centro de Choarão. Um local bem residencial. Se você quer morar em Itanhaém. Essa é a sua casa. Um preço bem interessante. Um custo benefício que vale a pena. Aqui seria o quarto principal. É bem grande. Você vê. Tem uma cama de casal. E ainda sobrou bastante espaço. E aqui a janelinha colonial. Está com os vidrinhos coloridos. Fica um charme. Eu acho bacana. Está tudo com tela. Tudo de madeira maciça. Não perca essa oportunidade. É difícil entrar uma casa aqui nessa região. Assim com esse acabamento. Com essa conservação. Com toda a documentação em ordem. Dá financiamento pela caixa. Dá para sacar fundo de garantia. Realmente é uma casinha bem bacana. Vale a pena você vir conhecer pessoalmente. Vou mostrar aqui mais um pouco a fachada da casa. Aqui tem até os ganchinhos para você pôr uma rede. Pensou que gostoso? Final de tarde. Você aqui na rede. Tomando suquinho de laranja. Eu sou o Jefferson Calisto. Nós somos da 7ª Agência Imóveis. Não perca essa oportunidade. Essa casa não vai ficar à venda por muito tempo. Chama a gente em particular. Vamos agendar uma visita. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E fui!